Na noite deste domingo, após 100% das 203 urnas apuradas, já era possível conferir os resultados da votação para presidente, governador e senador. No município, a abstenção foi de 26,80%, o que significa que 16.557 eleitores aptos a votar não compareceram às sessões eleitorais. Veja a votação dos 45.225 eleitores que foram às urnas em Caratinga. Na votação para presidente, Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu 21.375, 52,90% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, teve 10.563 votos, 26,14%. Cero Gomes, do PDT, recebeu 3.888, 9,62% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, do PSDB, teve 1.986, 4,92%. João Almoedo, 1.106, Henrique Meireles, 487, Cabo Daciolo, 382, Marina Silva, 329, Álvaro Dias, 133, Guilherme Boulos, 112, Vera, 24, Eimael, 9 e João Goulart, 9. Foram 1.421 votos em branco e 3.401 nulos para presidente. Para governador, Caratinga destinou 37,39% dos votos válidos para Romeu Zema, do Novo, 29% para Antônio Anastasia, do PSDB, 22,31% para Fernando Pimentel, do PT, e 7,49% para Adal Clever Lopes, do MDB. Para senador, o candidato mais votado foi Rodrigo Pacheco, com 22,47% dos votos válidos, seguido de Diniz Pinheiro, do Solidariedade, com 19,90%, e jornalista Carlos Viana, do PHS, com 17,14%. Dilma Rousseff, do PT, teve 14,83% dos votos válidos.